Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Esse é o canal Chega de Depressão, canal oficial. Gente, o Zé Trouxa fez um vídeo de recado dizendo que tá com sinusite, que tá tomando antibiótico e tá se cuidando, que já tá bem melhor. Macumba é assim mesmo, a hora tá bem, a outra não tá, né? E ele tá com a cara muito inchada, tá com a cabeça muito inchada, né? E olha, gente, eu dou razão pra Zilu, viu? Que não venha mesmo não, é filho, que não venha mesmo não, porque eles não honrou ela como mãe, não honrou ela como mãe. Foi depois, contra ela, naquele processo que teve, os filhos depois contra a mãe. Eu acho que ela tá certa, eu fazia a mesma coisa, sabe? Ela tá bem lá nos Estados Unidos, tá com a pessoa que realmente ama ela, não é por interesse, né? O bom que não é por interesse, né, gente? E tá com a pessoa que realmente ama ela, porque Deus é pai. Quando ele vê a pessoa sendo injustiçada, ele levanta o trono, ele levanta do trono e exalta a pessoa e mostra a pessoa bem, feliz, pra todo mundo ver, né? Então, gente, ele tá com a cabeça muito inchada. E agora é assim, né, gente? Velho, acaba um trem e começa o outro, acaba outro e começa o outro, né? Acaba uma dor daqui, começa outra dali, acaba uma dor no nariz, começa outra na bunda, e aí, por aí vai, né? Então, não adianta não querer dar uma de boa e novinho, não, porque a véia de 40 anos aí, ó, não tá querendo cuidar de véia, não. Vai arrumar um novinho pra morar lá no triplex, junto com ela, né? Então, não adianta não. E outra? Vanessa, depois contra a mãe, mas não faz diferença não, né? Porque é filha do Zezé, né? É filha do Zé. O Zé não traiu? A filha também traiu a mãe, depois contra a mãe. Ó, Zilu, quer saber? Fica aí mesmo, que a hora que o barraco cair, você não tem que expor a cara pra todo mundo ver. Mas também não fica inventando desculpa, não, né? Que negócio de vício não tá pronto. Há quanto tempo você mora aí e sempre veio aqui, né? Fala a verdade. Rasga o verbo com esses filhos seus. Vou não, vocês depois contra mim, agora tá querendo o quê, né? Tchau. Tchau.